Bruno e Trio, vamos lá! Crega do Fusquinha, maestro! Perno e Santos na TV é sucesso! O meu Fusquinha tava todo zeradinho Lá do dano, uma volta, um bichinho O meu Fusquinha tava todo zeradinho Lá do dano, uma volta, um bichinho Depois da volta o povo todo comentou Esse Fusquinha fez sucesso onde passou Depois da volta o povo todo comentou Esse Fusquinha fez sucesso onde passou Chegando em casa, tem que pensar Entre garagem o Fusquinha ficar Mas como eu tenho uma boa amizade Minha vizinha ofereceu sua garagem Quando eu tirava, ela mentira E eu metia, ela tirava Quando eu tirava, ela mentia Na sua garagem o Fusquinha todo dia Quando eu tirava, ela mentia E eu metia, ela tirava Quando eu tirava, ela mentia Na sua garagem o Fusquinha todo dia Bate a primeira, bate a segunda Bate a terceira e o busquinha nada Até pensei que ele estava em ponto morto Metia a quarta e pegou de novo Bate a primeira, bate a segunda Bate a terceira e o busquinha nada Até pensei que ele estava em ponto morto Metia a quarta e pegou de novo Cadê o grito do busquinha? Simbora! Quando eu tirava, ela metia E eu metia, ela tirava Quando eu tirava, ela metia Na sua garagem, meu busquinha todo dia Quando eu tirava, ela metia E eu metia, ela tirava Quando eu tirava, ela metia Na sua garagem, meu busquinha todo dia Pim, 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 p Obrega do Fusquinha, sucesso e qual o telefone para contato com o Bruno? Você liga para Gustavo Pegado, 9144-9393. E neste sábado em Curuçá e domingo, show em Castanhal, depois do Moju, depois em San, em Tomé Açú. Tomé Açú, com certeza. Você é a Josi. Josi, um abraço para vocês. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Valeu, galera.